Estamos de volta com o programa Tudo Mais, gente, com essa galera animada. Cadê a galera animada, gente? Ai, gente, eu tô amando esse programa, vocês são demais. Esse povo abençoado, admiradores do Ministério de Geraldo Guimarães. Vieram de longe, hein, Geraldo, esse povo. De todas as partes. Cadê? Você vem da onde? Gente, eu vim de São Gonçalo. São Gonçalo, meu Deus, você veio da onde? Capo Grande. Capo Grande, e você? Capo Rocha. Capo Rocha, e você? Meu Deus, você? Capo Grande. Meu Deus, Capo Grande. Ai, Jesus, é muita... Vem de diferentes lugares do Rio de Janeiro, um povo que abençoa o seu ministério, né, Geraldo? O pessoal que veio de Boston aqui. É, o pessoal de Boston, levanta a mão, é eu. Um povo que sempre te segue, né, Geraldo, debaixo da graça do Senhor, tá sempre aí intercedendo pelo seu ministério. E conta um pouquinho pra gente sobre esse grupo, Somos... Só Mais Um Pouco. Só Mais Um Pouco. Olha que chique. Só Mais Um Pouco, isso é nomeado por uma canção maravilhosa que Deus deu pra gente. E assim, eles encontraram nessa canção um lugar comum pra gente começar uma caminhada. Na verdade, a gente começou a caminhar não há tanto tempo, né, há pouco tempo. Mas a presença deles e a chegada deles aí trouxe um renovo nas forças, na alegria, que seria muito bom. E vocês têm um grupo de oração? Como é que funciona? Tem oração todo dia, tem um tempo. Tem oração todo dia, é meio, é meio, é meio, é meio, é meio. Tem oração todo dia. E que ora mais aqui, gente? Geraldo. É, vai ter um pastor geral. Todo mundo ora, mas assim, eu boto uma oração. Aliás, vocês podem botar uma oração de vocês lá também, né, a voz de vocês orando. É verdade. E nessas últimas noites, a minha voz tem estado assim, à meia-noite, com vontade de dormir. Meia-noite, com vontade de colocar a voz pra descansar. Mas a gente fez assim, a gente tá com 29 agendas em 31 dias. Então, não tá havendo tempo de repousar a voz, descansar o corpo. E assim, eu tenho que descansar um pouquinho na presença deles. E eu queria aproveitar e publicamente agradecer a vida de vocês, a presença de vocês, que tem renovado esse fôlego e renovado essa alegria no meu ministério. É só mais um pouco de fôlego, é só mais um pouco de graça, é só mais um pouco de oração, é só mais um pouco de unção, é só mais um pouco de alegria, faz uma festa aí. Povo abençoado, vamos cantar então juntos, em uma só voz, com o Geraldo Guimarães, que eu fiquei sabendo que esse povo canta bem, né? Dá um dó aí, dá um dó pela manhã. Um dó pela manhã, vamos lá! Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, Que trouxe salvação para mim Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim Quebrei ele, gente, eu reparei. Quebrei ele na emenda, né? Olha, eu quero aproveitar e filmar essa corpura, qual é o nome dela? Alice! Tá por vergonha, Alice? Alice é a nossa mascota. Olha que linda, a mascotinha. Eu acho isso muito importante, né, Geraldo? Ter uma equipe que a gente sabe que tá sempre ali orando, intercedendo pelo nosso ministério. Pessoas alegres como esse grupo. Eu cheguei aqui, eles já estavam ali preparados, vieram de longe, não tiveram nenhum pensilho, né? Não viram nenhum obstáculo, tiveram aqui cedo, saíram de casa, a irmã tava me contando, quando chegaram antes da gente, a irmã tava me contando, ela saiu de casa, irmã, quase me perdi na linha amarela, mas cheguei, né irmã? Você falou, foi uma loucura. Não, primeira vez, ó, tô de carteira provisória. Ai, Jesus! Aí eu falei, o Vanício falou, botou um monte de boneco aqui, chorando, não, mas a gente tem que ir pra gravação, tem que ir pra gravação. Falei, tá bom, Vanício, eu e o Vanício somos loucos na estrada. Falei, então vambora. Aí liguei o ex, não, 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 vamos de GPS, Vanício veio. E quase perdeu. Linha vermelha com linha amarela, ela não entra aqui. Eu sei que é a vermelha com a amarela, ficou assim. Chegamos, chegamos, na benção. Glória a Deus! Você tá feliz de estar aqui? Muito feliz. Esse grupo aí, como diz, né, exessores nos outros, eu também te vi. É 24 horas junto ali, eu conheci o Geraldo em março. Comecei a acompanhar o Geraldo assim mesmo, em março, lá através da igreja. E hoje em dia eu falo pra viver o tempo todo, é uma vez. E você que mais fala aqui no grupo, eu acho, né? Você gosta de falar bastante? Falo bastante. Quem é o mais quietinho aqui, gente, do grupo? Nayara. Quem? Nayara, quase não fala. Ai, gente, eu pensei que tinha falado Nayane, eu falei, tem Nayane aqui no grupo? Nayara, é você Nayara? Nayara, eu tenho uma irmã Nayara, Nayara. Eu já tô acostumada, porque a vida inteira eu fui chamada de Nayara. Então, eu já estou acostumada com esse nome, minha do nome Nayara. Você não fala muito não, Nayara? Não. Não, mas consegue dar um aleluia aí, glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Palmas pra Nayara! Tem um cantor aqui, Geraldo? Você sabe? Alguém que canta na igreja? É só se acusar, eu não vou acusar ninguém. Ah, você canta? Ah, então vamos dar aqui agora uma oportunidade pra ele cantar um pouquinho. Canta aí. Dá um pouquinho só, mais um pouco. Vai lá, canta um pouquinho. Ainda não aprendi essa. Não, não. Então, canta qualquer uma aí. Vai lá. As mãozinhas, gente! Quero voltar para os seus braços E viver tudo de novo Priorizar teu coração Ó o coração, o coração! Não, não abre o mão da nossa comunhão Nada justifica uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Vem, Senhor! Assumir o primeiro lugar Minha prioridade é Te buscar acima de tudo que há Aleluia! Gente, eu quero agradecer a todos vocês Muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite De estarem aqui Tá bom? Vocês são muito especiais Tá? Muito obrigada mesmo E que esse grupo continue abençoando vidas Vocês continuem aí intercedendo pela vida do Geraldo E continue firme fazendo isso Que eu tenho certeza que vocês vão até o fim de baixo da graça do Senhor Vamos dar um tchauzinho para os nossos telespectadores? Vamos! Deixa eu cantar só um trechinho de som mais um pouco eles Pode? Só mais um pouco? Lógico! Vocês podem tudo aqui Vou deixar eles de fora aqui Nós vamos para o break cantando Vamos lá! Tá? Vamos lá então! A gente se distende cantando alto, hein? Alto! Eu sou mais um pouco Que as lágrimas vão Só mais um pouco E a noite acaba E o meu milagre E o meu milagre Bem de manhã chegará Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Tchau tarde E o meu milagre E o meu milagre E o meu milagre E o meu milagre Já Obrigado.